Fala galerinha, eu sou o Jon, bem-vindos ao canal GameZone. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um tutorial bem legal para vocês aí que gostam de um Star Fox, mas não conseguem configurar muito bem o controle para estar aproveitando aí a gameplay bem semelhante a como era jogar no controle original. Afinal de contas era assim que a gente jogava, dessa forma que a gente jogava, aqui tinha os botões e aqui tinha outro controle e aí a gente jogava dessa forma. Eu vou estar ensinando a configurar legalzinho aqui para vocês, então vamos trocar de janela, beleza, estamos aqui já com o emulador aberto, eu vou aqui em configuração de controle, vou dar um default para ficar de fábrica, né, então os controles, o D-pad e o analógico vai ficar exatamente o mesmo, não vou alterar. Vou colocar o A, no A mesmo, e o B será aqui no X, o B será no X, e ou no quadrado, tá bom? Vamos lá. Se vocês estão conferindo aí o botão que eu estou apertando aqui nesses overlays aqui embaixo, vai facilitar, então, up seria para cima, left para esquerda, right para direita e down para baixo, acabei de configurar o D-pad, vou configurar agora o analógico, então, up para cima, então, up para cima, left para cima, left para esquerda, right, pera, certo, agora, down para baixo, agora vamos botar o start normal, né, o start no controle do Xbox mesmo, o A normal, o B como eu disse, eu vou colocar no X, ou no quadrado, no controle do Playstation, vejo, o L, eu vou colocar aqui em cima no LB, ou no L1, ou no outro controle, o R vai ser no RT, ou no R2, e o Z, que seria aqui embaixo, né, eu vou colocar ele aqui, no LT, ou no L2, beleza, que está tudo pronto, agora vem o pulo do gato para esse jogo, que é configurar aqui os botões C, geralmente o C seria o equivalente a esses botões aqui, que tem no T64, para cima, para baixo, esquerda e direita, mas aqui a gente vai colocar no analógico, tá bom? Então, eu vou botar para cima, para esquerda, nesse analógico aqui, ó, direito, para direita, agora para baixo, lembrando, up para cima, left, esquerda, right, direita e down, para baixo. Devidamente configurado, agora a gente vai estar indo agora para o emulador, aqui, bonitinho, se embora, jogar o jogo, que eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês, eu vou dar um restart aqui, no emulador, cadê? Vamos abrir o home aqui, para pegar do início da fase, fica melhor para ensinar isso para vocês. Está muito, fica muito bom esse estilo de jogo, tem uma outra configuração, que eu troco um único botão aqui, que é para poder facilitar um pouquinho na hora do loop, tá bom? Eu vou estar mostrando isso para vocês. Então, está aqui, ó, apertando o A ou X, reparem aí nesse controle aí embaixo, ele está atirando, beleza? Se eu segurar, eu concentro o tiro e ele vai, mira. Ai, trava, mira. E se eu apertar o B aqui, ele solta a bomba. Certinho, show de bola, bem parecido. Ou, aqui, ó, apertando. Aqui, ó. Aqui. Ou, foi mal, pera. Ajudei, beleza. Pronto. Qual era o problema aqui agora também? É dar o loop. Que é para baixo. Pera. Problema aqui, aguenta aí. Segundinho. O outro aqui está pegando errado. Pronto, estava errado aqui o botão. Vamos ver a cidade agora. O que é isso? Bora. Volta aqui, configura o controle. Left. Pronto. Agora foi. Estava apertando outro botão ali sem eu querer. Então, pronto. Aqui, ó, já posso dar o loop. Dá o loop, meu filho. Pera aí. Hum. É que, às vezes, a gente aperta um botão, quando vai configurar, ele acaba indo outro. Aqui. Aqui. Cima, esquerda, direita, para baixo. Está lindo agora. Show. E está aí dando loop. É que eu fiz um pequeno erro ali na hora de configurar o botão. Ah, tá. Ah, tá. Agora, o único que eu ia mostrar para vocês é botar o... Eu vou colocar para a esquerda. No caso, o C para a esquerda. Eu vou colocar no RB. Ou no R1. Que vocês vão ver como fica legal a configuração. Vou alterar aqui. Para o Left, eu vou colocar o RB. Vou salvar o jogo. Vou colocar a configuração. E agora, eu uso o nito aqui, ó. O break que ele manda, é para baixo. Ah, que fecha. Cadê aqui? Ele pegou o diagonal. Ele pegou o diagonal, mas é isso mesmo, né? Porque, como eu disse, às vezes você peça um botão, e lá em vez de botar para a direção que você quer, ele vai para o outro lado. Pronto. Pronto. Isso, agora vai. Pronto, tá vendo, ó. A gente aperta o botão uma vez, ele não vai certo. Vamos dar aqui o foco agora. Pronto, agora aqui a gente já pode pegar um passagem secreto. Então, vocês já viram aí que o controle está bem configurado, bem legal de jogar. Se não for confundir, eu conferindo aí no DPA de vinho. Está super show de jogar. Eu só estou mostrando aqui uma passagem secreta que a gente pega, ó. Aqui embaixo. É só a gente passar por debaixo de todos esses arcos. E não bater... E não errar. Passou por dentro de todos aqui. O falco agora vai mandar o chamar, ele vai seguir ele. Aí, ó. Se a gente quiser, eu posso vir para cá. Eu posso vir para cá. Mas eu vou vir para cá. Não vou lhe ajudar, não. Ah, não vai não. É obrigado aí. Mas é isso aí, pô. Esse aqui eu estava configurando aí o nosso controle para jogar Star Fox 64. De uma forma bem legal nesse imulador aqui. Tá bom? Eu utilizei o Project 64. Esse imulador que eu utilizei. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no nosso canal. E também deixa seu comentário, sabendo se você já jogou, se você vai jogar esse jogo. A gente se vê em outros vídeos. E valeu!